A regra é clara, Battlegrounds, Zemerson Stereo, eu e Pedrinho. Pô, a gente tá em 4, a gente precisa jogar do Squad, como a gente é burro. Nossa, verdade. Não, mas esse aqui é mais emoção. Esse aqui é bem mais emoção. Ah, esse aqui é mais emoção. É porque a gente tá trocando bala entre a gente, né, é bem mais legal. Enfim, o último a morrer ganha. Na última partida aí, se você não viu, entra lá, foi muito boa. Posso dizer que sobrou 4 no final, desses 4, 3 eram nossos. Ih, nenhum deles ganhou ou ganhou? Ué, será? Aí, aí, só vê o vídeo. Temos um Judas entre nós aqui, galera. Será? Ou será que temos outros dois Judas que traíram esse um Judas? Qual é o nome do Judas, do Judas, ou Pati? Quantos Judas terão nessa partida lá mesmo? Quantos Judas? Não sei, mas eu sei que talvez possa ter sido assim. Você só vai saber clicando aí no vídeo e assistindo. Lá nos cards, já passa lá pro final do vídeo e aperta o card. Eu até falaria que tá nos cards, mas o Pati vai preguiçoso, não vai colocar card porra nenhuma. Eu não gosto de card. E agora, Pati, os cards estão mal fáceis, mano. Dá pra você importar de um vídeo pro outro. Nossa, aí é bom. Ah, então você só tá na preguiça aí também e vem falar de mim. Ah, não, foi o Pedro que falou de mim. Desculpa a história, eu fui injusto. É porque o Pedro me agrediu e aí eu fiquei meio tipo, caralho, né, velho? Faço de tudo pelos caras, velho. Faço de tudo pra esses filha da puta. Só toma porrada, só. Eu não tenho direito de falar mal de você. Queria falar pra vocês. O que é que eu tenho direito de falar mal? Espera aí, me diz aí. Você tem direito de falar mal do Drizzy, que é um bicho. Tu tem o direito de sentar. Tem o direito de kickar. Hum, de kickar, de sentar, de rebolar. Que delícia aí, eu quero. Eu tenho o direito de achar uma arma que eu não tô achando. Porra, eu preciso de uma mochila aqui, inferno. Pior que tá aquela partidinha na chuva gostosa. Nossa, eu dei partida na chuva, eu sempre morro rápido. Ah, é, de puta que pariu. E se eu falar que é o meu barulho de chuva sumiu? Ah, em cima quero te ver. Então aí você se fodeu, porque saiu o barulho da chuva, saiu o barulho do jogo também. Não, não. Não, o jogo tá aqui, tranquilo. Tô ouvindo, dei meu tiro aqui, escutei. Não. Opa, te fechou, um colete nível 3. Isso vai acontecer uma vez, Curipão. É. Pô, podia dar pra reproduzir esse bug, hein. Fazer toda vez. Essa merda dos carros. Ah, você gosta de ser trapaceiro? Não, eu só não gosto de barulho de chuva mesmo. Ó, se o Pedro ganhar aí... Gente que você passou quando era mais novo, né? Demérito, hein, pessoal. Demérito. É, estamos usando shit. Tentado, tentado. Ah, velho, mentira. Não tem uma merda, esse mix. Pegou um enche numa pistola, olha. Cara, eu nunca vi esquecer. É a primeira vez que me chamaram de hack, velho. Eu fiquei tão feliz. Nossa, é muito bom, velho. Nesse jogo? Não, nesse não. Nesse nunca chamaram. Nesse, o máximo que chamam é sortudo. Escalador de árvores. E por aí vai. Alpinista. Alpinista. E não é social. Não é social. Caralho, aí na moral. Não é por nada não, mas esse oficialmente foi um dos piores lugares que podia fechar essa porra, hein? Lugar merda que fechou. Não é porra. Caraca, caraca. Nossa, eu tô muito pra merda, velho. Olha, eu tô num lugar que não tem úteis pra cacete e não tem uma porra no úteis. É, aqui também não tá. Aqui tá ruim também, velho. Caralho, velho. Pra não dizer que eu não peguei nada, porque é só uma energética. Eu não ia pegar na mão, cara, eu ia pegar na doze aqui, porque eu já vi que eu vou achar a parte do outro. Olha, eu estou honestamente enrascado. Ah, não, até que eu tô bem, até que eu tô bem. Não, não, tá jogável. Eu só preciso de uma mira. Tá, porra. Esse trovão que vocês me dão. Trovão? Não tava sem som? 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 Não, não, o som da chuva que som, do troll, fica. Muito bizarro. Vocês sabem que tinha uns caras, saiu no patch note, que tavam modificando um arquivo de texto dentro do jogo. Ah, sim, sim. E aí você via a janela sem, como se não tivesse janela mesmo, parada sem. É, ele não tinha vegetação, tirava vegetação, tirava... Não, tirava uma porrada de coisa, velho. Várias paradas invisíveis. Que desarrombada, né, mano? É, tudo que dá pra varar, que é só visual, eles tiravam. Muito queria adaptar aí. Porta, né, a própria porta é visual, a porta você vara, porra. Não, a porta não é varável. Ah, ela é quebrável, né, diferente. Ela é quebrável, é, mas todas as balas que pegam na porta não funcionam, não dão dano. Tanto que uma vez o Stairinho meteu um, é, eu vou usar aqui a porta, vou usar a porta como escudo. Aí eu falei, não, seu idiota, não tem como, se não vai varar, você vai morrer. E eu tava errado, eu sei que tava sério. Como sempre, na maioria das vezes. Ah, isso acontece com frequência na minha vida, eu xingo o Stairinho e ele tá certo. E eu continuo xingando o Stairinho. É, não, tipo, a gente até assume o erro de vez em quando, né, quando a gente sabe que ele vai descobrir mesmo, a gente assume. Ah, eu não falo nada. Continuem usando a porta como objeto varável e eu uso ela como escudo. Nossa, mano, sem loot nenhum, hein. Que tristeza, velho. Tá uma tristeza, mano. Tive que deixar uma SKS no chão. Porque não tinha mira. Não, porque não tinha mira. SKS sem mira, vou fazer o quê? Cuspir bala nos caras. Pô, mano, usa aí a magnífica iron sight do jogo, né. Nossa, iron sight desse jogo, eles sacanearam, né, mano. É tipo assim, não use essa arma sem mira, é ridículo. Os caras trollaram. É pra fazer você lutear pra achar a mira, que senão... É engraçado, né, porque todo item do jogo é crucial, mano. Todo item, não tem um item que você... Ah, não, foda-se. Não, todo item, assim... Você precisa da mira, você precisa de uma arma, você precisa de um magic kit, você precisa de um energético, você precisa, tipo... E no meio disso tem muito tempo, né. Qualquer coisa que você não tem o seu. É, exatamente. Não adianta você ter a sniper se você não tiver uma mira pra porra da sniper, né. É, pois é. Não, eu só com a gente já tava com uma cara e um head dodge. E eu consegui fazer com a cara na cone. Vi várias vezes o cara na distância e eu não podia nem tentar atirar no cone. Ah, já começou o gás. Ah, o gás! Eu nem vi. Sabe onde eu tô? Sabe onde é que eu tô exatamente? Olha aí. Onde o Patife me traiu. Olha aí. Será que foi eu que traí? A pessoa vai ter que abrir lá o vídeo e descobrir. Não é traição, se não tem... Ai, na moral? Obrigado, Zemerson. Eu vi uma moita e fui seco pensando que era uma moto. Quase apertei F na moita tentando montar. Caralho, que susto esse raio, filha da puta. Esse drogão eu não assisti também. Caralho, tinha certeza que eu tava levando tiro, mano. Tira o porrada e bomba. Bateu de frente. Porrada e bomba. Patife cada dia tá mais patético. Olha, você me respeita. Eu respeito você. Caraca, eu não... Ai, ah, fudeu. Eu tô levando tiro e nem sei lá, mas... Viu? Acabou o vídeo, galera. Acabou. Não, driblei. Dribblei o vídeo. Dribblei o vídeo. Ah, cabelo. Acabou. Fular no mapa do Patife. Patife faleceu. Com tiros de murro. Dribblei, driblei, driblei. Dibblei. Headshot. Headshot de... Headshot de murro. Dibblei, dibblei. Dibblei, dibblei, nego. Olha aí. I am safe now. Tô muito safe, você não tá entendendo. Ah, não, 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 não. Ih, temos um morto. Não, não temos. Ah, esperinha. Ah, onde eu tô não tem ninguém, mas eu capotei a porra do carro. Xiii. Puta então. Só que esse arrombado, meu, entendeu? Esse cara, ele sabe onde eu tô, eu não sei onde ele tá. E eu tô sem mira. Então eu não tenho o que fazer, eu tenho que esperar, velho. Onde você tá, Patife? Diz aí que eu vou te salvar. Olha, Zé Emerson, eu vou te dar a real. Eu estou no J5 D8. J... Tá lá em CV. O que é isso, mano? A minha gasolina não vai acabar agora mesmo? Agora fica aí o questionamento. Será que falei a verdade? Será que não falei? Será que não? Vocês vão descobrir... Vocês estão aí vão descobrir agora ao final desse vídeo. Então vocês vão ter que assistir. Na verdade a gente já sabe, né? Porque eles sabem isso. É, porque eles estão te vendo? Não, eu não tô falando assim. Tô falando de vocês três. Tô falando de vocês três, filho. Ah, tá. Então sim. E agora? Zé Emerson, Estério e Pedro. Vocês só saberão... Cara, de onde esse arrombado atirou em mim, velho? Não é possível, velho. Não é possível. Caralho, que susto. Eu tenho uma mania de bater em pedra quando eu pulo um muro de... Um muro não, passo por um morrinho de carro, velho. Ah, que ódio. Ah, não. Ah, não. O carro morreu. Era o teu carro passando aqui, ou é isso aí? Eu acho que é, mano. É aquele nosso de Poliana? Ah, não. Tentando enxergar aí. Caraca velho, que merda. Eu odeio ficar sentindo o que eu tô jogando, mas não tem o que fazer, velho. Caraca velho, que é pior que a safe ainda tá longe pra cacete de novo pra mim. Bora, carrinho. Não tem nada também, mas não tem uma red dot, só é um SCAR. Um sonho. Nunca se esqueça disso. O sonho é que não pode morrer. O sonho é que não pode morrer. Caraca velho, velho. Caraca velho. Caraca velho. Essa aí morrer. Deveria, né? Uma 4xzinha ali. Uma no meu coração pra mim, SKS. Parou o cara ali. Vou subir. Nossa, que lugar merda, que círculo merda, só vou dizer isso Tá mesmo Tá uma bosta, mano Ei, serinho que eu quero te ver Terminente Deixa não faz falta pra gente Vou droga pra pegar Não abandona o peru da gente Não faria sem moral Pede pra monarquia Lembra da monarquia? Lembro, mano Ela foi abdicada no Brasil já tem alguns anos Mas foi um bom tempo aí Foi um bom tempo? Ok Durante um bom tempo a monarquia se manteve relevante no Brasil E era um sistema Mas na real todo mundo sabia que os fenoninhos eram muito melhor que a monarquia, né mano? Vamos ser sinceros aí Os fenonimos? Meu Deus Vocês estão até me deixando confuso, sabia? Eu já não sei qual foi o período histórico e qual foi o período youtuber Não, a gente tá falando aqui de história, querido A gente tá falando aqui de história, querido Tchau Tchau, por favor Tô pedindo pra você, cara Sete Sete Tchau Caraca Eu apertei F duas vezes Eu saí do carro, eu entrei no carro de novo e comecei a andar com o carro Bizarro Essa porra oficialmente vai fechar lá em Severny, né? É bem provável mesmo Olha que filha da puta Olha que filha da puta Que foi Pedro? Eu entrei numa casa, tava tudo fechado O maluco tava dentro do banheiro Mas ele não tinha fechado a porta, ele tava escondido atrás da porta Ah, esses caras fazem direto Só que buga Às vezes quando o cara faz eles jogam buga E o maluco tinha oito reddots Tinha o que? Oito reddots? Oito reddots, mano Um, dois, dois, três, quatro, cinco Mas pra quê? Você só pode ter duas armas Pois é, o maluco tinha cinco reddots Eu, por exemplo, não tenho nenhuma mira aqui Pra tirar o loot dos outros, né? Vai perder a puta mesmo Mano, eu acho que eu acabei de filmar uma das cenas mais legais da história do Battlecraft O que? Mano, olha aqui, olha isso Acabei de fazer uma... Acabei de fazer uma cena maneira aqui Caraca Caraca, mano, vocês não tão entendendo, velho Meu Deus Fica logo Caiu o airdrop, aí veio um cara Aí ele foi pegar, aí chegou um cara e matou ele Aí chegou um cara atrás desse maluco de carro Começou a circular o airdrop E o maluco, a pedra, achando o maluco Esse maluco do carro desceu Chegou um outro carro e atropelou o cara que desceu Mano, eu sei que já morreu uns quatro caras aqui na minha frente E o último foi por granada É aquela coisa, né? Você tava vendo tudo isso, ouviu daquela música É, mas tava bem essa Bom, vocês vão poder colocar essa música Inclusive o que eu faço aqui É, mas o Igor não vai editar esse vídeo aqui não O Igor na década não gosta de edição no... No pub... no pubis Um pubis Opa, dinheiro Eu quero Ah, pubisitorial Money, 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 money Money, 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 money Money Monet Monet Monet, Monet, Monet Como parei aqui? Eu tenho que pensar muito bem na minha estrategia É o momento pra todo mundo vivo, né? Mano, não é possível, velho, não é possível É, estamos todos vivos Estamos todos vivos Estamos todos vivos Nós quase que eu morri pra esse vídeo da puta no banheiro Eu ia ficar muito puto Pô, não matei ninguém nessa, velho Eu também não, eu tô muito em cima da árvore nessa Essa aqui oficialmente Pior que eu não tenho chance nenhuma de ganhar Isso que é o mais triste Não, o cara vai tropeçar aí Eu não tenho mira e o meu capacete é nível 1 Eu não tenho mira e o meu capacete é nível 1 É, isso aí não dá nada não pro filho É, eu tô com colete 1 e... Tó Alguma coisa tem que acontecer ali, essa é a real Eu só tô esperando ela acontecer pra eu fazer alguma coisa Mais sexo Olha o braço Pior que essa área driblou todo mundo Porque eu tinha certeza que era Severnir E não foi Severnir, velho Eu ia fechar pra lá, é É que eu tô safe aqui, mano Safe and sound Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Cheio de sound Pã-pã-pã-pã-pã É isso que eu tava esperando, é isso Paguei... O Chip pegou... Do meu pai No meu pai Agora eu acabei de estragar qualquer chance que eu tinha de ganhar esse jogo Porque... eu engajei contra o cara errado Hummm... ninguém sabe o quanto que você tá... Pau-pã-pã-pã Sempre que eu vejo ele O cara tá errado O Pati que agora está sofrido Ela não faz ideia quanto estou sofrindo Os caras acharam que era Severnir E eu em Stalver tranquilo só Luciano Mas agora fechou fora de Stalver E o Sterinho vai ter que sair correndo Que choque esse? Esse é o terceiro choque? Esse é o terceiro choque? Essa porra machuca pra caralho né Deixa eu ver se aqui filho É melhor você já ir se adiantando Uma reladinha é dois dedinhos Tropas liberadas Pô colega a gente acho bem planeiro que Tipo duas partidas seguidas Que a gente consegue Todo mundo ficar no top Pô tá no top 20 já Pois lá Mas quantos que você matou? Eu matei dois Quanto você matou Stalver? Zero Zero Tô na árvore aqui filão Mas é valeu Mas é valeu É foda-se Então acabei de conseguir Eu consegui lutear ainda Uma porra de uma mira E um capacete nível 2 Minhas esperanças aumentaram Olha onde vai fechar Olha onde vai fechar Aí eu tô morto Nossa e não tem uma casinha Na porra do negócio inteiro Eita tô só vendo o pessoal correndo aqui agora Vamos ver se eu tô bom de mira hoje O que eu não sei fazer agora Tá passando um carro longe agora ali Tô fazendo uma estratégia meio Meio Suicide Squad aqui Suicide Girls? Suicide Girls Tô arrancando a roupa e me tatuando E torcendo pra ninguém me matar Aqui é? Ok, estratégia? Tirando a roupa Me tatuando E torcendo pra ninguém me matar Ah velho, agora eu vou fazer Porque eu não tenho nem mira pra ver A cara dali mano Porra 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 Tem você? Tu que chegou de Jeep? Não Eu tô dentro da casa Ih se fodeu O cara tá aí E o Jeep dele tá andando sozinho Matei 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 o que é da puta O Pedrinho matou O Pedrinho matou Tá vendo ele? Hã? Tá vendo o maluco que eu matei? Não Tá vendo o maluco que eu matei? Eu só vi agora você saindo da casa Pegando seu carro amarelo É Deixa eu pegar meu carro e vamos embora Eu vou pegar daqui É Vai meter o pé É Vai meter o pé Melhor que meter o pé mesmo É Isso aí Começou a fechar meu deus do céu 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 Corre Berg Agora é hora 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 mesmo mano Nossa mas eu tô num campo muito aberto aqui Eu tô muito bom Homem morto andando Eu também Homem morto andando 0 a 10 Fudeu um ponto 20 Eu acho que onde você parou o carro O cara tava atrás da pedra Tô de sniper aqui do alto Vendo Tô ligado Você tá me vendo aqui nas pedras? Então é você que parou atrás da pedra? Eu parei atrás da pedra Tem um cara atrás aí Tô ligado mano Eu não sei cadê ele O bagulho morro tô aqui Vai se fuder Eu tô aqui em cima Você tá aqui Você tá em cima do morro? Tô Só não me atira Deixa eu matar o dinheiro Puta que pariu O que você tem agora hein? Nossa velho Esse ponto agora é pra se lascar Não Você que tem que andar pra cá Fudeu mano É muito aberto velho É muito aberto É muito aberto mano Eu só tenho realidade Eu tô morto já velho Eu também Então vamos jogar no safe aqui Sabe a nossa regra Zemerson Pois é Ganha quem vive mais É aí que a gente vê É aí que a gente vê O caráter de cada um O meu caráter por exemplo Tá em jogo aqui filha Eu não rushei um arrombado mano Tu vai largar o carro pra trás Pedro? Eu já larguei Que cagão mano Eu já larguei O velho da puta É atrás da pedra ali Pior que o cara sumiu mano Ah Ih roubaram meu carro E aí Pedrinho Pai Tem cara atrás da pedra ainda TV do SA hein Pedro A M24 é a Alp não né, a Alp é verdinha Ai fudeu, 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 fudeu Nossa maluco ali, nossa maluco muito aqui na minha frente Pouco de vocês que me atirou ou não né? Não Ah mano, como é que eu mando esse bicho velho? Meu Deus Ai 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 Filho da puta nas costas mano Não, 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 não Por favor, por favor, por favor, não chega, não chega, não chega, não chega, não chega, não chega My best Ai, eu vou até... Caraca, Zemerson, esse seu pulo velho Caralho, eu buguei muito, seu personagem foi descendo velho Sim, sim, eu caí lá de cima Ai meu Deus Eu vou cortar aqui só pra ver quem ganhou O Zemerson já venceu, agora vou fazer só mais um corte Aliás, ó, o Zemerson tá na final Se você quer saber se ele ganhou, vai lá no canal dele Um beijo pra vocês, taca o dedo desse like e tchau 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 Tchau